A Secretaria Municipal de Saúde retomou a vacinação dos idosos nas unidades de saúde postos ao ar livre. Pato Branco tem 2.946 trabalhadores de saúde e 7.452 idosos que devem ser vacinados nesta primeira etapa. A meta seria imunizar 90% dos grupos elegíveis, mas pela procura, este número pela primeira vez na história será superado. Assim que a notícia da chegada de um novo lote de vacinas se espalhou, longas filas se formaram nos pontos de vacinação ao ar livre, como aqui no mercado do produtor no centro de Pato Branco. As autoridades de saúde pública acreditam que este novo lote, com cerca de 2 mil doses, deverá atender 50% do público-alvo neste momento, que são as pessoas com mais de 60 anos e os profissionais de saúde pública. A coordenadora de educação em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Elis Regina Albani, acredita que a procura aumentou pelo momento que o mundo passa no combate ao Covid-19. Em virtude da confirmação de casos no país, apesar desta vacina não prevenir contra este novo vírus. A gente nunca viveu isso, né? Essa procura tão grande por vacina. E geralmente as equipes de saúde tinham que ir à caça das pessoas, dos grupos, para vacinarem. Alguns já iam voluntariamente, outros a gente tinha que fazer busca ativa mesmo. Acredito que seja em virtude do coronavírus mesmo.